Vete umas teclas, xerife na guitarra, alebês, ouro no cavaco, a letra assim ó Quem não chupa pepeca é viado, se liga vou te deixar um lembrete Quem não chupa pepeca é viado, se liga vou te deixar um lembrete Chupa pepeca é melhor que chupa sorvete Chupa pepeca é melhor que chupa sorvete Chupa pepeca é melhor que chupa sorvete Pega novinha na preliminar, agora aí, vai, vai, vai Pessoal de linguada, linguada, linguada É só de linguada, linguada, linguada É só de linguada, linguada É o bregão do céu ficando, céu bregão, ó, bregão É só de linguada, linguada, linguada Linguada, só de linguada Putaria pro tempo todo, hein? Só linguada, linguada, linguada Olha o swing, se liga, vem comigo assim, ó Se liga aí, ó Nós quando pega, nós chupa novinha Fica maluca, baixou a tremedeira, bruta Vai, 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 vai Toma, chupa, toma Toma da fila da puta Toma, chupa, toma Toma da fila da puta Toma, chupa, toma Toma da fila da puta Toma, chupa, toma Toma, chupa, toma Toma, chupa, toma Toma, chupa, toma Tá ligado desse jeito, pô? Toma, chupa, toma Toma da fila da puta Olha o swing, dos africanos, vem pra ó Fica na via Quem não chupa pepeca é via Chora a mãozinha em cima aí, o homem que gosta de chupa pepeca aí Quem não chupa pepeca é viado Se liga, vou te deixar no limite Chupa pepequinha é melhor que chupa sorvete Chupa pepequinha é melhor que chupa sorvete Chupa pepequinha é melhor que chupa sorvete Na preliminar já sabe como é que é Vai, 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 vai É só de linguada Linguada Vem, 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 vem Vem, vem, vem BárbOSA É só de linguada Livada 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 Vai, vai novinha, vai novinha Sol de linguada, 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 linguada Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente É só de linguada, linguada, linguada Baixinho, 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 baixinho Essa é uma vez, ó Quem não chupa o PPK é viado Se liga, vou te deixando Deixa aqui pra elas, ó Quem não chupa o PPK é viado Luiz, carioca, vai mostrar para você Pepequinha, melhor que chupar sorvete As novinha, se prepara agora, mãe As novinha, Luiz, carioca Mostra de linguada, linguada agora, vai É só de linguada, linguada, linguada É só de linguada, linguada, linguada É só de linguada, linguada, linguada É só de linguada Vai, vai, vai Luiz, vai Luiz É só de linguada, 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 linguada É só de linguada, linguada, linguada É só de linguada, linguada, linguada Vô, vô